Pra você que ama um repertório, eu vou te ajudar agora a encaixar alguns dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na sua redação do Enem, de concurso ou de outros vestibulares, porque ter dados, repertório, é sempre muito interessante, o corretor gosta e você vai gostar também, então bora junto comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profite português e redação aqui do Redação Online e toda semana eu apareço pra vocês com um vídeo novo, né? Afinal, além de corrigir a sua redação, é muito importante também que a gente deixe você cheio de dicas e conhecendo tudo o que você precisa saber na hora de utilizar a redação, vários eixos temáticos, né? A criança, a educação, a tecnologia, o idoso, o dia a dia, o comportamento, tudo isso vai te ajudar sempre a mandar muito bem na redação, a você buscar lá nas suas caixinhas mentais, assim, o que você sabe sobre aquele possível tema? A gente sabe que o tema do Enem sempre é um problema social, mas a gente precisa nichar e ter muitos dados pra gente fazer o melhor possível na nossa redação. E é pensando nisso, então, que eu trouxe hoje pra vocês dados do IBGE pra sua redação, né? Você sabe que aqui no Redação Online nós temos uma plataforma de correção de redação e corrigimos todos os dias milhares de redações que estão aí pra prestar concurso público, pra fazer o Enem e outros vestibulares, que nós corrigimos todas as bancas, tá? Inclusive, o link tá aqui embaixo pra vocês. E dentro dessas correções, é muito verificado e é muito importante o repertório, porque o repertório você usa na introdução, no desenvolvimento, tá? E ele te ajuda a embasar os seus argumentos, né? Porque quando você diz assim, você faz uma afirmação, você diz que existe um problema hoje de evasão escolar no Brasil, baseado em que você fala que esse problema existe? Você tem que ter os argumentos, as causas e demonstrar que aquilo é verdade, assim como é muito interessante você trazer dados. E o IBGE, quando faz todo esse censo, que anualmente o IBGE faz um censo pra conseguir trazer pra vocês, né? Nível de Brasil, a gente entender o que que tá se passando hoje, né? O quanto de dinheiro as pessoas têm, o quanto de emprego, o quanto de educação, o quanto de constituição familiar. É muito importante pra gente entender e esse panorama faz parte importante do que a gente pode citar na redação do Enem. Então, eu separei alguns aqui que eu quero mostrar pra vocês. Enquanto eu já vou pegando os meus dados aqui, vai deixando o like, ativando a notificação, ficando por dentro do canal. Porque você sabe, né? Eu tô sempre aqui com vocês. Eu gosto, eu amo. Aqui no TikTok, a gente tá sempre com muito conteúdo pra vocês. E isso é muito importante, né? Porque consumir esse conteúdo que a gente traz aqui no YouTube, que a gente traz nas redes sociais, ajuda muito. Não sei se vocês já seguem a gente no TikTok, no Instagram, mas depois comenta aqui se você já acompanha esses dados, essas dicas que a gente sempre coloca lá pra você. E por falar em dados, e eu já tô com eles aqui na minha mão, eu vou trazer alguns pra vocês que você vai anotar aí, vai fazer total sentido e vai te ajudar muito, tá? O primeiro deles é o dado que diz assim, ó. Um a cada quatro pessoas vive em famílias com restrição de acesso à saúde, segundo o IBGE, tá? Então eu tenho um a cada quatro pessoas, né? Dentro de famílias, ali, que vive com restrição de acesso à saúde. Como que eu poderia usar esse dado, Shai, tá? Eu poderia, se cair, por exemplo, saúde masculina, prevenção de doenças, acessos no Brasil, tá? A gente já viu, via o tema do Enem passado, quando traz o registro civil, que sem documento eu também não tenho acesso à saúde, né? Então esse é um dado pra você falar sobre qualquer panorama de qualquer grupo social a respeito da falta de acesso. Então coloca aí no seu rascunho, que pode te ajudar muito. O segundo dado que eu tenho aqui, que também é sobre saúde ainda, é um dado muito legal, que ele é bem completo, que ele vai dizer assim, ó, que em 2022, tá? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, relatou que a expectativa de vida da população masculina chegou a 72,2 anos. E a feminina atingiu 79,3 anos. Então, o que eu faço com isso, né? Um dos temas bem legais aí que pode vir pro Enem é sobre o idoso, né? E sobre a própria expectativa de vida. Seria um tema muito interessante, assim, se caísse. E com esse dado, que 70... O homem tem a expectativa de vida no Brasil de 72,2 anos e a mulher de 79,3 anos, você pode muito bem, por exemplo, falar assim na sua redação que, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres vivem mais que os homens, tá? E aí, você não precisa, por exemplo, colocar o dado escrito, né? Porque às vezes vocês têm medo de achar, eu não vou saber do dado. Mas você lembra da ideia. E aí você já consegue utilizar. Também seria muito bom. Seria muito legal, tá? Depois. Depois a gente vai trazer dados aqui pra vocês sobre a criança, tá? Eu separei um dado aqui que fala a respeito desse eixo temático criança, que você pode usar até em outros pontos, né? Mas, um dado legal, tá? É que mais de 5 milhões de crianças e adolescentes ficaram sem aulas em 2020. Então, qualquer assunto que fale aí sobre educação, a gente pode trazer esse ponto de pandemia que vai super fazer sentido sempre, né? Caiu a educação, a gente pega lá o contexto histórico e traz a pandemia, traz a alusão histórica de 2020, né? O auge da pandemia, tá? Então, isso fica aí também de dica pra vocês. Porque caindo educação, caindo tecnologia, a gente pega esse recorte temporal da pandemia e usa como repertório. E junto com isso, a gente diz que mais de 5 milhões de crianças e adolescentes ficaram sem aula, sem acesso à escola, sem aula no ano de 2020. Anota isso, porque é muito legal e é muito importante pra vocês. Outro dado que é da pandemia, tá? A gente vem trazendo a alfabetização. Que em 2019, a cada 25 crianças brasileiras, 6 não sabiam ler. Em 2020, a cada 25 crianças, 8 não sabiam ler. Já em 2021, a cada 25 crianças, 10 não sabiam ler. E a gente conclui com isso, o que a gente pode falar, né? Que a falta de alfabetização infantil caiu no Brasil, né? Ou os índices de crianças analfabetas subiu no Brasil nos últimos anos, segundo o IBGE, tá? Então, dá de pegar o dado, fazer o quê? Modifica o dado de uma forma que você consiga colocá-lo no papel. E eu tenho mais um dado que eu acho que é muito legal também pra gente utilizar, tanto na parte de conscientização de preconceito, tanto na parte de gêneros, tá? Tanto na parte das colocações, né? Dos portes, até da violência mesmo hoje. No Brasil, tem um dado que ele fala que nos últimos anos, tá? Por meio do censo, foi possível perceber via dados, né? Que mais de 50 mil lares possuem uma formação moderna, diferente da constituição tradicional, mulher, filhos e filhos com sanguíneos. Homem, mulher, marido, mulher e filhos com sanguíneos. Ou seja, a gente vê o crescimento, existe hoje no Brasil, um crescimento da família moderna. E esse crescimento da família moderna pode ser pais solos, mães solos, né? Pessoas trans, a criação que seja por avó, por pai, por outra pessoa da família, tá? Então, a gente tem filhos adotivos, né? A pluralidade aqui, eu vou deixar vários grupos de fora com certeza ao falar, a pluralidade da formação familiar, que é muito importante e que é muito legal também, né? Então, trazer esses dados é bem legal, porque você demonstra o conhecimento além, você vai além do contexto histórico, você traz um dado que confirma toda a sua tese, confirma a sua argumentação, tá? Então, quando você pensar em por que eu uso dados, pense assim, eu faço uma confirmação a respeito da minha argumentação. Isso é muito interessante pra vocês, tenha certeza que o corretor vai ler, vai gostar e vai te dar uns pontinhos a mais ali por isso, tá? Então, eu te espero no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Não esqueça de continuar acompanhando a gente aqui no canal. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.